Olá família do meu canal Cario Jardim, vamos para a última parcial das enquetes apontando quem é que fica nesta disputada DR que estão Carol e Jon Jon, Mari Matheus e Nina e Felipe, aliás, quem você prefere que fique ou que saia do Power Couple, diga pra mim nos comentários Segundo nossa enquete do Twitter, nada mudou, lá no Twitter Carol e Jon Jon tem 14% de votos, ou seja, deixaria o programa na noite de hoje, aqui no nosso canal do YouTube, Cario Jardim, com mais de 23 mil votos, Carol e Jon Jon tem 18% também deixaria o programa na noite de hoje, lá no Votalhada, pelos sites, YouTube, Twitter, as maiores enquetes do Brasil apontam Mari Matheus com 42,80%, Nina e Felipe com 32,70% e Carol e Jon Jon saindo com 24,50% Resultado que é muito similar ao Big Enquetes, onde Carol e Jon Jon também sairiam com 24,68% E aí família, você acha que vai ter alguma surpresa hoje à noite? Será que as enquetes vão errar? Diga pra mim nos comentários! É claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like de qualidade e acompanhar nossas lives, aliás, hoje tem!